Tá começando o Cultura Insinuar, todos sejam muito bem-vindos aqui na tela da TVC. Seguimos no nosso programa, exibindo a segunda temporada do Nós no Batente. Pra quem ainda não conhece, é esse projeto super bacana aqui do Porto Dragão. É uma série documental que mostra um pouco do fazer e do viver de arte, de grupos daqui do Ceará. Nessa segunda leva de episódios, coloque em foco um pouco os interiores e outras ancestralidades da arte cearense, compartilhando vivências e potências criativas, que é uma temática muito importante pro equipamento. E no episódio de hoje, a gente se volta um pouco pra cá, pra Fortaleza, e vamos falar de resistência e arte. É o Grupo Nós de Teatro. O Nós de Teatro atua desde 2002, na periferia de Fortaleza. Nesses 17 anos, o Grupo resiste em sua comunidade, desenvolvendo projetos culturais no território do Grande Bom Jardim, tornando-se uma das referências nacionais de trabalho artístico desenvolvido em periferia. A sede do grupo tem sido espaço de circulação e produção de bens culturais, lugar onde os participantes realizam noites culturais e oficinas voltadas pra comunidade. Já realizou atividades participando de grandes mostras, encontros e festivais, com ações já realizadas em 18 estados brasileiros. Eu vou deixar de falar um pouco e mostrar pra vocês o que é melhor. Fiquem agora com cultura e sinóis no batente. Grupo Nós de Teatro. Os integrantes do grupo são jovens e negros, com peles de diversas tonalidades. Henrique Gonzaga tem cabelos pretos, crespos e volumosos. Usa óculos de aros azuis e cavanhaque. Veste camiseta rosa, bermuda preta e chinelos. Nayana Santos tem cabelos cacheados, presos no alto da cabeça. Usa roupa de cor clara. Doroteia Ferreira tem cabelos crespos, raspados dos lados e descoloridos em cima. Estão presos no alto da cabeça com uma faixa turbante vermelha. Veste regata, calça e sapatos pretos. Kelly N. Saldanha tem cabelos pretos, cacheados, presos no alto da cabeça em um turbante vermelho e branco, com amarração aberta que deixa o cabelo à mostra. Usa blusa rosa ciganinha que deixa os ombros à mostra. Amanda Quebraba tem cabelos crespos, curtos e volumosos. Usa piercing na sobrancelha direita. Tem duas penas de pavão tatuadas ao redor do pescoço. Usa blusa preta de alcinha, short estampado e pochete. Altemar de Monteiro tem cabelos pretos, curtos, rentes à cabeça, descoloridos na parte de cima. Usa barba curta e bigode. Veste regata preta com a frase ainda vivas, escrita em letras nas cores do arco-íris e bermuda preta estampada. Está de fones de ouvido. Bruno Sodré tem cabelos pretos, cacheados e curtos, descoloridos na frente. Usa um brinco feito de búzio. Tem barba média. Veste camiseta e calça na cor cinza e tênis verde. Edna Freire tem cabelos pretos e cacheados, presos no alto da cabeça. Usa roupa estampada. Os espetáculos acontecem em espaços públicos. A plateia senta ao redor, em cadeiras ou no chão. Em espetáculos itinerantes, a plateia acompanha a cena. Os cenários são compostos por elementos cênicos cotidianos e estruturas versáteis, facilmente carregáveis e que podem ter diversas funções, como mesa, cadeira, andames, caixotes, manequins e araras para figurinos que serão trocados. Usam instrumentos musicais populares, como violão, alfa e triângulo. Governo do Ceará, Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e Porto Dragão apresentam... O ano é 2020. Nós estamos há seis meses do decreto da pandemia do coronavírus. Céu azul, nuvens se movem rapidamente. E em casa, em quarentenados, à espera de uma vacina, que nos leve de volta para a rua, que nos leve de volta para a cidade, que nos leve de volta para os nossos teatros de rua, que nos leve de volta a vida da forma com a qual a gente conhecia ela antes. Nesse ano de 2020, o Nóis de Teatro celebra 18 anos de atuação, 18 anos de atividade ininterrupta na periferia de Fortaleza. E hoje, depois de 18 anos, percebendo o quanto a gente está produzindo online, do quanto a gente teve que se adaptar a essas ferramentas e dispositivos, penso em utilizar isso agora a nosso favor, né? Ao temar de Monteiro. Todas essas tecnologias que nos podem fazer com que a gente olhe para o passado e perceba que ele é presente, que faz com que a gente olhe para o futuro, né? Agora não é possível. Então, eu não queria falar sobre 2020. Eu queria falar sobre 2038. Na tela, Nóis escrito sobre foto em preto e branco dos nove integrantes juntos. Os caminhos seguem abertos. Imagens de paisagens cearense. E continuamos apostando cada vez mais na transformação do nosso dia a dia. O que podemos transformar e inventar a partir dos nossos lugares? E se ampliarmos os nossos centros e limites? O Porto Dragão, em parceria com grupos, artistas e mestres da cultura do Ceará, nos convida a inventar caminhos e nos conectar com trajetórias que inspiram e revelam o viver de arte a partir dos seus territórios afetivos. Na fachada, Arte Jucá. Imagens aceleradas de pessoas. Somos nós, no Batente. Sobre uma pedra, um homem negro mostra os polegares e pula no mar. Apesar Perigos destes mortos. Na tela, a frase Nós do Batente, nova temporada sobre performances artísticas. No canto inferior esquerdo, o logo Nós no Batente. No canto inferior direito, o intérprete de Libras. Um muro grafitado. A palavra Arte. No outro, Resistência. Henrique passa de bicicleta e máscara cirúrgica em frente ao muro. Pare e encosta a bicicleta em um muro com pintura gasta, vários grafites e escrito Nois de Teatro. Falar sobre Nois de Teatro também é falar sobre cidade, né? E a cidade, as construções das cidades e quais são as cidades que a gente habita. Então, estar aqui hoje é um lugar da cidade que a gente habitou durante 14 anos. Ruínas da Sede. Mas tudo também começa e tudo também tem o seu fim. Seus processos de desconstrução, de ruína. Então, hoje, esse espaço para a gente chega a ser um espaço... Henrique Gonzaga. É não tão próximo quanto já foi há 14 anos, mas é um espaço de registro, é um espaço que a gente tem uma história aqui dentro. Que aqui entrou em ruína, mas a gente começou uma outra história, um outro lugar. Lógico que tudo permeado pelo fazer e pela construção do que a gente faz hoje. Eu acho que a única certeza que eu tenho para quando eu tiver 43 anos, é que eu fiz parte, ou talvez ainda faça parte, de uma história, de um projeto de vida, de um acontecimento. O Nois, ele já virou um marco para mim. Primeiro levaram os negros. Espetáculo ainda vivas. É noite. Na rua, atores ao centro e público sentado em volta. Mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários. Mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho o meu emprego, também não me importei. Henrique segura o microfone e lê. Os outros atores estão parados. Ao centro, uma mesa. Agora estão me levando. Mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, Ninguém se importa comigo. Petrobras, 1950. De roupas escuras saem da sede, carregam uma mesa de madeira. Amanda e Nayana estão de vestido rosa, carregam duas cadeiras de madeira. Todos estão de máscaras cirúrgicas. Caminham pela calçada em direção à rua. É muito louco você pensar daqui a 18 anos, que eu fico mais refletindo em relação às nossas crianças, né? Que estão ao nosso redor, que tem dois anos ou que tem cinco. Daqui a 18 anos elas vão estar bem grandes, né? Doroteia Ferreira. É, mas eu penso muito em essa relação de vida mesmo, de troca. É, de estar com pessoas, de sentir pessoas, de viver coisas novas todo dia. A gente se programa pra pensar daqui a uma semana. A gente se programa pra pensar daqui a cinco anos. É estar nesse meio artístico, é estar com pessoas, é trocar experiências, sabe? É viver mesmo, é estar viva. É isso. Espetáculo, todo o camburão tem um pouco de navio negrino. A vida dura, as dificuldades, não vão te impedir de viver. Logo eu, mulher, que ajudei tantas outras mulheres a terem seus filhos. Tive a infelicidade de nunca eu poder ter o meu. Deus me fez estéreo. Nem leite no peito eu tenho que te dar. Nem que eu venha o meu amor. A personagem, de vestido amarelo, gira com um boneco de pano preto. É comigo, meu menino! Olha pra uma personagem de saia vermelha e seios à mostra que está em cima de uma estrutura alta. E agora? O que é que você vai fazer? Eu não sei, H. Eu não sei. Ele tinha o direito de nascer. Ela olhava pra criança e em silêncio permanecia. Que futuro teria aquele menino? Qual seria a sua falia? Ele nasceu num lugar que já era favela. Ele nasceu num lugar que já era. Vai crescer, se virar, revirar, vai virar marginal. Já nasceu marginal. Já nasceu sem nada, H. Já nasceu com futuro definido. Violência pré-fabricada. Eu não preciso de cartas, bolsos, tarotos. Nada disso. Basta olhar as mãos dele. Basta olhar os olhos dele. Basta olhar a cor dele. Eu não quero me responsabilizar por isso. E veio de onde ninguém sabe. Nascido do meu... Desses 18 anos do nós é falar um pouco sobre metade da minha vida, né? Kelly N. Saldanha. Quando a gente chega nessa época de maturidade, de trabalho em grupo, de trabalho coletivo, a gente pensa e repensa muita coisa que passou e acaba pensando muito no futuro também, né? O que vai ser daqui pra frente. Do que passou há 18 anos atrás, não existia nenhum tipo de expectativa, de perspectiva de estarmos onde estamos hoje, né? Eu agora, nesse momento, estou no litoral de São Paulo, junto com a minha família, fazendo uma visita, né? Mas minha vida toda mora em Fortaleza. E há 18 anos atrás eu não tinha nenhuma expectativa de, por exemplo, estar aqui, de, por exemplo, passar 18 anos em trabalho de grupo, em ter a minha profissão. A guerra não acabou, Carolina. Ela está aqui, todo dia. Esse espetáculo despejado. Parece até que o final disso tudo nunca chega. Que a gente só muda de roupa, de corpo, de lugar. Eu sou a sombra de um país que nunca mudou. Eu sou o fedor da escravidão. Vocês estão me ouvindo? Eu sou a sombra de um país que nunca mudou. Eu sou esse fedor da escravidão. A personagem puxa um carrinho de mão pelas ruas. O público em volta acompanha. Ela usa roupas com pedaços de tecidos sobrepostos. Solta o carrinho e olha em volta. Carros e motos passam na rua. Foto de Nayana, que segura velas de números 1 e 8. Eu fiz meus 18 anos no dia do meu aniversário, em uma viagem do nós. Que aí teve aquela velha surpresa, né? E aí a gente fica... Com 18 anos eu não tinha muita certeza do que eu queria, do que estava acontecendo. A única certeza que eu tinha é que eu estava com pessoas que contribuíam com a minha vida no sentido, às vezes, de lazer, às vezes, de brincadeira, mas que eu ainda não compreendia o que era o nós. Amanda, de peito para cima, está de costas no meio da rua. Ao fundo, imagem acelerada da cidade. Agora ela está de frente. Carros e ônibus passam. Pessoas caminham, andam de bicicleta. As nuvens em movimento criam sombra e claridade. Há 12, 11 anos atrás. Eu tinha 16 anos. De como eu não imaginava o que seria isso, ou esperava, ou pretendia algo, porque era um lugar que eu ia para me divertir. Era o lugar que a minha mãe deixava ir, porque tinha o lance da igreja. Não imagino o que seria. Amanda quebrava. Se eu não tivesse entrado no nós aos 16 anos, a minha família, na verdade, a família Freire, a gente tem uma história bem próxima com nós de teatro, por conta lá da igreja. E aí eu fico pensando no que rolou de lá até agora, como que a gente está hoje, como que a gente seria visto lá dentro, assim, quando a gente começou agora, com esse nosso pensamento, com essas nossas questões de hoje. Espetáculo Despejadas. Ela segura o microfone e interage com a plateia. Ao fundo, um manequim. No caminhar de 18 anos, o Nós teve várias etapas, assim, para discutir. Dentro do seu próprio fazer, dentro do seu pensar teatro, Foram acontecendo várias etapas e várias viradas de chave. Na atual sede. Principalmente quando a gente discute sobre comunidade, sobre periferia, sobre arte na periferia, sobre arte de periferia. Então, esses conceitos, eles permeiam a história do nós de teatro há muito tempo. E é interessante que a gente está sempre ali discutindo um conceito, mas sempre com o pé atrás dele, sabe? A gente acredita muito mais no debate e na complexidade das coisas do que nas afirmações e nos encerramentos de assuntos. Para nós, hoje, discutir arte, discutir periferia, antes de tudo, a gente tem que discutir cidade. Nós temos oito cidades aqui dentro desse grupo. São oito pessoas que vivem completamente diferente à cidade de Fortaleza, que vivem completamente diferente à periferia de Fortaleza. A cuenda! Espetáculo ainda vivas. A cuenda, que a monstruosidade agora é que vai começar. Ele usa um lenço no rosto, blusa rosa e saia de um cinho. Se eles querem destruir o nosso lugar, a favela revida. Banca, festa, mas o show não pode parar. Ah, é? E de hoje a gente vai tirar dinheiro, sua bicha apoteótica. Amor, suba no palco, nenenzinha, que eu vou lhe ensinar. Arranie! Solta aquela música que agora é que a festa vai começar. Bichichinha! Se eles acham que a favela é só miséria, eu vou perder esse jogo vacio de ver. Perdei, oitado! Quando a favela manifesta, o nosso corpo é festa. Se é peixe que eles querem, pois é peixe que eles vão voar! A festa vai pra minha amiga Jorgia! Já achei que é pra você? Não, essas minhas filhas! O mundo está em xeque em relação à noção de futuro, em relação a que futuros são possíveis pro mundo que nós criamos até hoje, né? Então eu queria falar com... Altemar de Monteiro. Com nós de teatro, de 36 anos de teatro de grupo. Se não com nós de teatro, de 36 anos de teatro de grupo, eu queria falar com Altemar. Altemar que terá 52 anos de idade, assim, espero, vivo, saudável. E eu queria falar contigo sobre esse projeto que vocês criaram juntos em 2002. E dizer que independente do nós de teatro estar ou não em pé, ter uma sede, estar organizado, ou se participou por outras gerações, ou se são outros atores e agentes que constituem esse grupo hoje, ou se ele não existe mais, na forma com a qual a gente gostaria que existisse, eu queria falar pra você do projeto grandioso que foi criado nesse... com a união dessas pessoas. Entardecer. No meio da rua está a mesa de madeira com três cadeiras dispostas mais à frente aleatoriamente. A imagem se movimenta lentamente circundando a mesa. Dos lados, nas calçadas, construções de um ou dois andares. Na fachada de uma delas, lê-se Bar da Loura. Agora, Amanda está sentada na mesa do lado direito. Em pé à esquerda e do lado de uma cadeira, Bruno segura um menino que aparenta cinco anos. Dorotéia está mais à frente, em pé, virada para a direita. No centro, uma cadeira. À direita, Nayana sentada. Os atores usam máscaras. Você vai carregar comigo esse aprendizado, assim, e essa percepção que a gente tem de... Bruno Sodré. Perceber as coisas sempre com a ideia do amador, sabe? Principalmente que sou da técnica, se a gente errar uma coisa, é um choque, né? Então, é o risco. Então, sempre se perceber enquanto amador para nunca esquecer o básico, sabe? O processo, para que tudo vá se construindo para no final ter o resultado, assim. Então, essa preocupação da gente, eu acho que isso eu vou carregar comigo, assim, para sempre. A ideia da formação de grupo é essa escola, né? Que é 18 anos, assim. No meu caso, 11, né? Mas daqui a 18 anos é carregar comigo esse processo, sabe? Enquanto formação. Frente da sede. Na fachada de fundo branco desgastado, um losango amarelo com desenho em preto de duas máscaras, uma que sorri e outra que chora, símbolo do teatro. Em preto, nós de teatro, 11 de 8 de 2002. O espaço sob a marquise é fechado com grades e as paredes são amarelas. Espetáculo ainda vivo. Eu estou ótima, querida. Só depois das últimas notícias é que nós, artistas, estamos passando por um pequeno probleminha com grana. Mas fora isso, vai tudo nos conformes. E esse cabelo lindo é slug, é? Você gostou? Sim, olha a minha pele, ai que loucura. Como sempre, se vestindo muito bem. Quem assina suas costuras? Segredo, bobinha. Mas vamos ao que interessa. Precisamos rever o preço do aluguel. Por quê? Mas já está tão difícil pagar os 7 mil? Querida, você já viu como é que vai ser mercado? Como eu estaria agora em 2020, plena pandemia e tal. Edna Freire. E nós de teatro, eu não imaginava como que o nós ia crescer, como que o nós ia chegar a esse nível. de um grupo importante na periferia, um grupo de um trabalho grandioso, de um trabalho na rua, o foco na rua. E o quanto que isso é importante. Edna, o que você pensa que vai estar fazendo daqui a 18 anos? eu não consigo pensar. Mas eu desejo muito que o nós, se não existe mais o grupo o nós, teatro, mas a memória. A memória que ainda que se faz importante hoje que ela continue sendo importante mais na frente nas memórias dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, enfim. E que o trabalho do nós seja visto, olha, aquele grupo e tal, da periferia, do Monjardim, como ele é hoje. O que eu mais desejo, assim, né? que a gente possa construir mais memórias pra que daqui a 18 anos a gente tenha uma história longa e linda e que inspire as pessoas. Então, eu queria te lembrar desse garoto pra que você tivesse a tranquilidade e a serenidade de saber que o nós de teatro ele não é somente um grupo. Pra mim, o nós de teatro hoje, ele deixa de ser um grupo pra se tornar uma ideia, pra se tornar um projeto de vida, pra se tornar um conceito. Um conceito que fala de coletividade, que fala sobre cidade, que fala sobre vida, que fala sobre utopia, que fala sobre outros mundos, que fala sobre a possibilidade da gente se conectar com lógicas de vida que rompam tudo o que nós somos violentados desde o momento que nós nascemos na periferia. E então, quando pudermos ouvir o sino da liberdade do Acá em nossas casas, poderemos todos nós unir nossas mãos com nossas crianças, homens pretos, homens brancos, judeiros, gentios, héteros, homossexuais. Poderemos todos nós unir nossas mãos e gritar as palavras do velho espiritual negro. Espetáculo Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. Seis atores e dois músicos todos de brinco. Ao fundo, uma faixa com a frase racismo não passará. Os atores dançam com passos para a direita e para a esquerda com braços abertos. De cima, Chapada do Ararico. Permanecemos juntas e fortes, conectadas cada vez mais com nossos centros, outros lugares, outros olhares. Nesse momento, nossas experiências, práticas, saberes e tradições são nossos territórios criativos e de resistências. Apesar dos perigos, somos nós, no batido. Até a próxima. Créditos resumidos. Realização, Governo do Ceará, Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e Porto Dragão. Idealização e produção Porto Dragão, Web Cultural do Ceará. Música de abertura e encerramento Nós ao vivo por Daniel Medina. Episódio 5, Nós. Altemar de Monteiro, Kelly N. Saldanha, Nayana Santos, Bruno Sodré, Doroteia Ferreira, Amanda Quebraba, Henrique Gonzaga, Edna Franco. Libras, Arte em Libras, acessibilidade cultural. Tradução e interpretação, Vinícius Schäfer. Revisão, 1-9. Áudiodescrição, Gerente de projeto, Fernanda Braencha. Roteiro, Nara Marques. Consultoria, Felipe Mianes. Locução, Luísa Braencha. Mixagem, Leonardo Braencha. A festa, todavia, é poeta. Sempre em frente. Esse foi o Nós no Batente com o Grupo Nós de Teatro. Se você quiser rever esse episódio, ele está completo no canal do YouTube do Porto Dragão e logo mais aqui também no canal do YouTube da TVC. Só reforçando que a equipe do Porto produziu esse material já durante a pandemia, entre os decretos de isolamento rígido, mas obedecendo todas as normas de biossegurança para evitar, assim, o contágio do coronavírus, como, por exemplo, equipe reduzida e só envolvendo as pessoas necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos. Normas que todo mundo precisa seguir, né? Aquelas que eu venho sempre falando aqui, como higienizar bem as mãos, respeitar o distanciamento físico, evitar aglomerações, usar máscaras e por aí vai. Cada um fazendo a sua parte. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri